Saúdo os nossos órgãos de soberania, cumprimento calorosamente ao cidadão e os cidadãos do nosso país e assim o nosso heroico povo. Hoje, dia 5 de maio, festejamos o Dia Mundial da Língua Portuguesa, oficialmente consagrado pela Unesco em novembro de 2019. Esta proclamação revela a importância da língua portuguesa e o seu caráter global. A língua portuguesa é com o teto a língua cooficial do nosso país, assim determinado pela própria Constituição da RDTL. A nossa comunidade, a CPLP, já tinha escolhido o dia 5 de maio como o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP. É uma língua que une povos que se encontram em diferentes zonas geográficas do mundo. Os laços da história, os séculos de convívio e a língua que se fez comum tornaram-se patrimônio dos nossos povos. Como povos soberanos, partilhamos valores. Partilhamos um modelo de sociedade assente na democracia pluripartidária em que os órgãos do poder do Estado se renovam periodicamente. Para nós timorenses, o 5 de maio tem um significado adicional. Na verdade, foi no dia 5 de maio de 1999 que os ministros dos negócios estrangeiros da Indonésia e de Portugal, no quadro das Nações Unidas, assinaram um acordo que levou à realização da consulta popular, referendo de autodeterminação. Este ato teve lugar no dia 30 de agosto daquele ano de 1999. No olhar rápido para a nossa história, constatamos que em 1515 se deu o primeiro encontro entre portugueses e os habitantes de Timor. Aqueles marinheiros e sacerdotes traziam a língua portuguesa e a religião católica. Deste encontro resultou a construção de uma nova identidade que tem as bases bem lançadas. Da construção da identidade nacional passamos a um novo desafio, construir a identidade geopolítica. Trata-se de afirmar a singularidade do nosso país, na região onde nós encontramos inseridos. Timor-Leste, que representa um espaço especial da lusofonia na sua região, irá ter um papel de relevo na amplificação do português, acuando da sua adesão como membro de pleno direito da Associação das Nações do Sudeste Asiático ASEAN. Na verdade, Timor-Leste é o único país da Cplp colocado na macro região Ásia-Pacífico. Somos um povo rico de tradições, mas agora há que conquistar a modernidade, isto é, conhecermos os avanços na ciência e os progressos tecnológicos. O aumento considerável do número de países com estatuto de observador associado da Cplp revela a importância da nossa comunidade no mundo. A maior parte dos Estados-membros são jovens, com significativas taxas de natalidade. Assim, podemos dizer com segurança que atualmente somos cerca de 280 milhões de falantes de língua portuguesa. Com uma porcentagem significativa, 34,45% da população jovem em Timor, tornam-se visíveis as alterações que reforçam a promoção da língua portuguesa e o seu uso. A mais recente alteração na Lei de Bases de Educação do Timor-Leste abre caminho para que a língua portuguesa se torne mais acessível aos nossos jovens estudantes. Existem dados que apontam para o facto de cerca de 30% da população estar a tornar-se cada vez mais familiarizada com a língua portuguesa. A parceria entre as duas línguas cooficiais, o teto e o português, enriquece ambas, moderniza a língua teto e expande a língua portuguesa. Como um país jovem e de jovens, dirijo uma palavra especial às nossas e aos nossos jovens. O futuro da língua portuguesa em Timor-Leste, o futuro da parceria estratégica entre a língua teto e a língua portuguesa e o futuro do nosso próprio país passa pela nossa juventude, passa pelo seu empenhamento neste projeto de afirmação soberana da nossa pátria no mundo. Viva o 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa!